E a zaga? A zaga, eu creio que o David Duarte vai ter a nova função pra não ser queimado, porque o Cuesta já jogou lá no Maranhão. E aí o Gabriel, já que o Canu jogou lá de novo. Gabriel Xavier deve jogar ao lado dele. É, rapaz, ou será que ele vai de Canu e Cuesta de novo, né? É. Algumas dúvidas, porque essa zaga, pelo que a gente viu, ainda não se definiu, né? Não, não. Mas pra nós, do portão pra fora, a gente ainda não consegue dizer que eles são titulares. Até em trazer zagueiro, quando nada na entrevista lá no Maranhão, o Rogério Senna abriu a possibilidade. E aí a gente aqui já falou no Dória, jogador que tá do Santos Laguna, lá do México, que tem seis anos lá no Santos Laguna. Caramba. O Dória passou aqui pelo São Paulo e tudo. Agora o problema do Dória é o salário. Jogador de 29 anos que tá ganhando dois milhões lá no Santos. Nossa senhora, por isso tá lá seis anos. Tá com o burro amarrado na sombra. Demais, cara. Dá mais Santos Laguna. Dá mais que ele não tenha essa repercussão toda, né? É porque o México, ele... Os clubes pagam muito bem, né? Pagam acima do que deveria. E o Santos Laguna é um clube que tem sua tradição. O pessoal lá garante. É porque os mexicanos disputavam Libertadores. Vila e mexe, ele tava também disputando Libertadores. Pois é, pode ser uma nova novidade... Uma nova novidade. Pode ser a nova peça do Bahia aí. Uma novidade para o Campeonato Brasileiro. Assunto pra sequência da temporada.